De volta com Freud. De volta com Freud explica, hoje falando sobre bipolaridade. Flávia, vamos começar comentando, né? A gente estava falando do dia 30 de março, que foi o dia mundial da bipolaridade. Coincide com o nascimento do Van Gogh. Do Van Gogh, que bacana. Do século XIX, né? Baseado nas cartas que ele trocava com o irmão, ele tinha um irmão que também era ligado em arte, que era o seu Marchand, né? Eles trocaram uma correspondência intensa e, baseada nessa correspondência, ele foi diagnosticado postumamente como possível bipolar. Possível bipolar. Algumas fontes citam uma possível esquizofrenia também, né, doutor? Então, ainda é... É, é um assunto polêmico também, não se sabe exatamente o que ele tinha. Aliás, na mania, quando entra essa psicose, é muito difícil, né, de, às vezes, diferenciar. É verdade. Porque é muito parecido, né? É, numa mania psicótica, às vezes, o quadro fica muito parecido com um episódio, ou um surto esquizofrênico. Sim, a gente até mostrou no primeiro programa, o Mr. Jones, um trecho do filme, não sei se vocês assistiram, né, que realmente ele chega no hospital e todo mundo acha que é uma crise esquizofrênica e a psiquiatra, ela consegue perceber que é uma crise maníaca, né? Então, é bem parecido, né? É verdade. Você sabe, eu até não sei se tem espaço, mas eu, quando eu estava falando dos tipos de transtornos afetivos ou transtornos de humor, eu me esqueci de mencionar dois, que também despertam curiosidade, que são a distimia e ciclotimia. Muitas pessoas querem saber o que é distimia, o que é ciclotimia, que são dois quadros também de transtornos de humor com sintomas menos intensos, mas com uma duração maior. A distimia são sintomas depressivos de baixa intensidade, presentes por um período igual ou maior que dois anos, sem que a pessoa tenha tido pelo menos dois meses totalmente livre de sintomas nesse período e sem que ela fosse assim ou tivesse sido assim pela vida toda. E a distimia é aquela pessoa, né, que às vezes você fala, nossa, que pessoa chata, ela está sempre mal-humorada, né? É, em geral identificada assim. Aquela sensação de estar sempre com a cara fechada. Com aquele óculos cinza pra tudo, né? Exato, é. Em geral é o sofrimento, a pessoa tá, né, quer dizer, tentando lidar e a sensação que a gente tem é... É uma sensação ruim, porque eu acho que existe uma inadequação em qualquer ambiente que você esteja. A sensação de estar ali sem conseguir se ligar nas pessoas, nos assuntos que estão sendo falados, tendo muitas vezes a necessidade de sair dali, porque ali não é seu ambiente, ficando realmente distanciada do convívio. Eu achava que a Rose... Tô certa? É, está certo. Eu acho que assim, ali não é o ambiente, a pessoa não encontra um ambiente pra ela, né? Sim. E já na ciclotimia, só complementando, a pessoa tem uma oscilação entre esses sintomas depressivos leves e sintomas levemente maníacos também, né? Quer dizer, uma elevação do humor. Às vezes a própria pessoa se dá conta de que ela oscila muito. E essa oscilação dura também por um período longo, do mesmo modo, há dois anos ou mais, né? E a pessoa não era assim antes. Aquilo, a partir de um determinado momento na vida da pessoa, começa a acontecer. Então, são dois tipos também de transtornos do humor. Doutor, é possível existir apenas a mania? Que não caia na depressão? É possível. São situações muito mais raras, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que seja, então, bipolar do tipo 1, que é assim que a gente considera, que só tem episódios de mania e não tem episódios de depressão. Mas é possível. Ok. É possível, sim. Eu achava que a Rose, né? A Rose, minha ex-mulher que se matou. Sim, a Rose tinha o transtorno de personalidade borderline. Eu achava que ela era bipolar de estímica. Eu só fui saber depois que ela se matou, que eu fui saber que ela, né? Como é que foi essa... Deve ter sido muito complicado, né? Você foi casado com... Você pode ver a Rose aí, nos primeiros tempos de casamento, aquela mulher linda, aquele sonho, que vida maravilhosa, de repente, deu aquele surto. E ela começou... Ela enlouqueceu mesmo, bebia dia e noite, bebia, ia na loja, eu chamava a polícia. Ela aprontava, a Rose deu muito trabalho, muito trabalho. Então, até peço perdão. Eu não sabia que ela era, né? É borderline. Eu não sabia. Coitada da Rose. Sofreu tanto com meu filho aleijado. A Rose sofreu demais. Só agora que eu fui saber, né? É complicado num caso assim, né? Quer dizer, porque os dois estão com problemas e deve ser difícil, né? Eu vi ela... Que possam se ajudar, né? Em momentos de crise. Até que ela se enforcou. Ela ficou brava porque eu não dei a chave do carro. Quando ela saiu, ela foi lá na varanda e se enforcou. Dramático. Essa era a Rose. Né? E... Então, a minha vida teve muito sofrimento, mas... Teve muita coisa maravilhosa. Meus filhos são muito maravilhosos. Nunca tiveram problema nenhum. E foi assim, minha vida. Então, a grande jogada, a grande coisa gostosa foi escrever. Eu não paro de escrever. Eu entro lá no Google+, escrevo o tempo todo. Cercel, se você puder falar pra gente, em você, né? Quando você está em mania e quando você está em depressão, qual a diferença das sensações que você tem? A mania é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falo que a mania equivale a mil orgasmos juntos. Você vai pro céu, sim. Você flutua. A mania é a coisa mais gostosa. Então, eu digo até... Você sabe que eu conheço alguns depressivos no consultório que falam pra mim, nossa, como eu queria saber o que é a mania, né? Ter essa sensação. Mil orgasmos ao mesmo tempo. Essa é a mania. A mania é uma delícia. Então, por isso que ele não quer estar com mania. Acho que ele vai no médico. Ele está se situando de alegria. E é o momento onde se larga o medicamento, né? É muito perigoso isso. Gente, o que eu escrevi quando eu estava em mania, o que eu desenhei enquanto eu estava em mania, eu desenhava coração, eu desenhava. Hoje, no Google+, eu só escrevo desgraça, desgraça. Isso é porque eu estou médio. Imagina se eu estivesse na depressão profunda. O que eu não escrevia? É uma depressão profunda, você quer ir embora, você quer morrer. A depressão é uma coisa. E eu digo assim que a droga, a droga é um orgasmo, é muito gostoso a droga. Se a droga tivesse gosto de giló, ninguém usava droga. A sensação que a gente tem quando está na euforia, ela é muito boa, mas ela tem consequências. Claro. A gente se sente muito bem, a gente se sente o dono do mundo, mas existe um preço que a gente paga por isso. Até porque a queda vai ser na mesma proporção, né, doutor? E também existem pessoas que experimentam os episódios de mania com muito desconforto. Algumas pessoas, grande parte delas, experimentam, como o senhor Cercel falou, como uma grande sensação de prazer. Um alívio, né? As pessoas que se ficam muito irritadas, muito bravas com o mundo, né? E nessas horas, durante a mania, elas se envolvem em situações de conflito, brigam, às vezes agressões físicas, e isso se torna insuportável para elas mesmas. Elas não se aguentam fazendo esse tipo de coisa. Sim, e aí compulsões, né? Quer dizer, compras compulsivas, salco, né? Eu mandei um livro pra abraço. Aliás, exato, exato. Aliás, Tatiana, uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar também, é da comorbidade entre transtornos do humor e dependência de substâncias. Sim, perfeito. Porque é muito frequente isso. As pessoas, às vezes, ou pela aflição do que elas estão sentindo, né? Ou por se sentirem acima dos perigos que essas substâncias oferecem, elas experimentam mais, mais frequentemente, e muitas vezes estão dependentes. E as pessoas que têm, por exemplo, transtorno bipolar, e são dependentes de álcool ou de outras drogas, têm um risco muito maior para o suicídio, por exemplo. Claro, que vai potencializar, né? Muito maior. O Sr. Celso falou na esposa dele, né? Que provavelmente tinha problemas com álcool, né? E talvez tivesse um transtorno de personalidade borderline, como o Sr. falou, ou um transtorno de humor. Enfim, é muito difícil dizer a posteriori, né? Mas é possível que a conjunção dessas duas coisas, né? O álcool e o problema que ela tinha, a tenham levado a um ato impulsivo, né? Em que ela acabou perdendo a vida. A gente percebe, né? Que não há limites, né? Nesses momentos, quer dizer, mesmo o sexo promíscuo, né? Sim, nossa! Beber demais, comer demais, comprar demais, né? Quer dizer... Eu ia no meio da mata, ficava dançando com as árvores. Que alegria! As árvores me abraçavam. Já viu aquele filme, Fantasia, do Walt Disney? Tudo iluminava dentro da... Eu flutuava dentro da mata. Que delícia, que delícia! Eu escrevia coisas maravilhosas. Mandei um livro para a Brata. Deve estar lá dentro. Porque quando chega um livro, um manuscrito, ele joga lá. Ô, Céu, nesse momento de mania que você está descrevendo, né? Como sendo muito prazeroso, você não sentia essa irritabilidade? Não! Não? Eu escrevia coisas maravilhosas, só coisas maravilhosas, só via coisas maravilhosas. O mundo era maravilhoso. Deus existia e fazia tudo perfeito. E eu escrevi muito naquele livro. Eu preciso achar esse livro lá. Deve estar num lixo lá da Brata. E no momento em que você cai para a depressão? A depressão é o contrário. É o contrário de tudo. Vamos morrer, vamos morrer. Só morrendo nós sai da depressão. Eu falei tanto de morte, é que você não leu o livro. Eu li bastante do seu livro. Tem coisas muito bonitas. Tem muita coisa pessimista? Sim. Eu não acho, eu acho que tem coisas realistas. Acho que você está escrevendo... Realista. Tá bom, obrigado. Você é a única. Mas quem está próximo dessas doenças é que pode sentir muitas vezes tudo o que envolve, né? Por isso que ela diz que você também é muito realista. Exatamente. É um depoimento. É, a pessoa fala, Celso, você é pessimista? Não, eu sou realista. É o que você falou. O que eu estou falando é real. Você está falando o que você está sentindo. Aquilo que... Eu acho que... O meu livro, ele narra tudo isso. Depois, não tem na livraria, vou te dar um, um por ser. E você já tem... Eu já tenho... Me diz uma coisa, você está medicado agora, né? Claro. Se trata... Menina, se eu não... Mas já teve aquele episódio de você falar, vou largar os remédios... Eu não quero... Ah, um dia esqueci de tomar 3 carbamazepina de 200mg. Pra quê? Eu voltei a... Eu voltei a me... Eu quero me suicidar, eu quero morrer. Olha, minha filha veio comigo. Eu fiz um pacote de comprimidos pra ela, pra ela levar com ela. Fiz outro pra mim. E fiz outro. Tanto mesmo que eu tenho de na hora eu não ter a titiapina. Doutora, a medicação que a gente mais conhece pra bipolaridade é o lítio, né? Quer dizer, derivados... É, o lítio é o estabilizador do humor por excelência, digamos, né? Mas existem algumas outras substâncias que funcionam também como estabilizadores de humor. Os estabilizadores de humor são os medicamentos mais importantes no tratamento do transtorno bipolar. Então, o lítio, né? Mais conhecido, talvez. A carbamazepina, como sucessão... É o que eu toco, o carbamazepina. É, o valproato de sódio, o ácido valproico também, né? E alguns outros, a lamotrigina. Quer dizer, o antipsicótico, mesmo pra quem não tem a mania psicótica, ele entra também no tratamento. Os chamados antipsicóticos atípicos, como, por exemplo, a ketiapina, se descobriu, enfim, depois do lançamento deles, que eles tinham também essa propriedade. Eles funcionavam como estabilizadores de humor também. Ok, ok. E a ketiapina, inclusive, muitas vezes é usada até para o tratamento da depressão. Mesmo a depressão bipolar, depressões refratárias, outros tipos de tratamento, às vezes são tratadas com ketiapina. Porque esses medicamentos, eles têm múltiplas ações, né? Nós vamos conhecendo essas ações com o tempo, né? Após lançados, muitas vezes vai se descobrindo que o medicamento que foi lançado inicialmente por uma coisa, ele também funciona para outra. Sim, claro. Às vezes também no lado negativo, num evento adverso, né? Que a gente não conhecia, aparece depois que as pessoas estão usando. Então a gente descobre muita coisa sobre os medicamentos, quando eles já estão sendo usados, embora eles tenham sido exaustivamente testados, né? Pela indústria farmacêutica antes do lançamento. Mas realmente é por um grupo menor de pessoas, né? As amostras dos estudos científicos não são tão grandes assim no pré-lançamento e são maiores depois do lançado, né? Depois dos medicamentos lançados. Então, depois do lançamento se descobrem normalmente algumas coisas que não se conheciam. A gente estava comentando, né, no intervalo, a questão da libido, que os pacientes reclamam muito, né? Quer dizer, o medicamento me abaixa a libido. Como é que é? Realmente é o medicamento ou é o próprio estado da pessoa de depressão, né? Então depende do medicamento, né? Porque a depressão, ela tira muito a libido da pessoa, né? Sim. A mania, na mania ocorre o contrário, a libido se exacerba. Você sente isso, Sessão? Sim, sim, tudo o que eu estou falando aí. Eu, quando estou depressivo, eu sou um nulo, né? Sexualmente nulo. Nada. Mas a mania... É, na mania... Hoje você acha que eu estou estável, eu estou eufórico, eu fiquei eufórico por causa da situação. Claro. Porque eu não consigo falar, calma, igual vocês estão falando. Mas vai levantando, você também. Aí vai levantando, aí vai levantando. Aí minha filha fazendo assim. Agora, alguns medicamentos realmente causam como efeito colateral a diminuição da libido, mas não são todos. Então tem medicamentos que causam, outros que não causam. Então, quando uma pessoa tomando medicamento para o humor, seja um antidepressivo, seja um antipsicótico, seja um estabilizador, ela deve conversar com o seu médico, se ela estiver sentindo alguma alteração, para saber se é do medicamento, ou às vezes se é da própria doença, como você mencionou, né? Da própria depressão, que como a gente falou, a gente na depressão perde o tesão. Por tudo, pela vida, né? Por atividades, por pessoas, por tudo, né? Na Abrata, a gente tem sempre uma ideia, né, compartilhada por muitos, de que o contato com o médico é muito importante. Muitas vezes, claro, por uma questão de acesso ao médico, muitas vezes pelo sistema único de saúde, ou por convênios, não é? Às vezes não é possível você ter uma possibilidade de um telefonema para o seu médico. A possibilidade de estar em contato. Mas é muito importante que a pessoa se observe, veja o que está acontecendo. A gente até recomenda que anote as coisas para quando for na próxima oportunidade, comente com o seu médico, porque às vezes é um detalhe tão pequeno que faz uma diferença grande, não é? É verdade. E uma coisa até importante que a gente faz na Abrata, Tatiana, que eu acho que vale a pena também, dentro desse contexto, a gente mencionar, é a questão da divulgação de informação sobre os transtornos do humor para a sociedade como um todo. Importantíssimo. Porque muitas pessoas vivem sintomas dramáticos, às vezes, de alteração patológica do humor, mas nem elas, nem os familiares, e muitas vezes os médicos que atendem, por não terem treinamento específico para isso, não identificam. Por isso demora tanto tempo para que a pessoa comece a receber um tratamento adequado e ela sofre as consequências desse atraso no diagnóstico. Então, a Abrata tenta informar a sociedade sobre o que são esses transtornos do humor, para que as pessoas também possam buscar seus tratamentos, possam entender o que se passa com elas de alguma maneira. e isso traz, inclusive, um alívio para a pessoa, porque a pessoa, sem saber que aquilo que ela sente decorre de uma doença que ela tem, ela se culpa muito, ela se diminui, ela acha que ela não consegue ser como ela deveria ser, como a sociedade cobra aquela cidade dela. Exatamente. O que acontece muito também no transtorno do humor é que as pessoas têm uma lembrança de como elas eram quando ele não tinha ainda se manifestado. Então, existe essa nostalgia, essa saudade do antes. E muitas vezes, por não ter conhecimento, as pessoas se cobram, mas o que acontece? O que aconteceu comigo nesse tempo? Interessante isso. E atravessam uma boa parte da sua vida se questionando. O que aconteceu comigo? Como é que eu posso voltar? Será que isso tem nome ou não? Então, a partir do momento que você enfrenta o diagnóstico, parece que as coisas se colocam no lugar, né? Muitas vezes. É muito importante saber, né? Eu vou falar rapidinho, mas eu não vou falar o nome dela, vocês lerem no livro, certo? Quem me salvou foi uma psiquiatra de Rio Preto. Eu estava mesmo assim, eu ia... Celso, vem, vem, sai o que te apina, sai o que te apina, você não vai precisar mais se suicidar. Olha, vocês lerem, para não fazer propaganda, certo? É, realmente, então, a informação é fundamental. Ninguém tem informação, as pessoas não sabem nada de nada, elas morrem de medo do psiquiatra. O psiquiatra é médico de louco. Não, imagina, né? A gente precisa quebrar esses preconceitos, é um absurdo. É, e compreender que essa parceria é necessária. Claro. Tomar o medicamento no horário certo, ter um controle sobre si, é muito importante. Gente, a gente está terminando, eu gostaria de falar do preconceito. Eu falo o tempo todo no livro que eu me salvei porque os meus filhos deram remédio para mim. Eu estava louco, acho que eu ia saber tomar remédio. O normal não sabe como o doente sabe. É muito importante que o familiar colabore também no tratamento, dessa maneira. Olhando, cuidando, vendo o horário de medicação. Seu cérebro está, acho que você vai saber como tomar remédio. Cercel, a questão do preconceito. Você sofreu muito preconceito, você já falou, comentou, o seu pai, né? Eu sofri muito preconceito, só que eu tinha muita cultura. Vou falar mais uma vez, eu sou formado em ciências físicas, biológicas, matemáticas. Porque eu sou um filósofo, louco também. E eu tinha muita informação. Eu me salvei porque eu tinha muita informação. Tanto é que a hora que você lê o livro, fala, mas como que esse cara escreveu tudo isso? Era meu cérebro, eu tinha muito erudito. As pessoas não têm informação. Não têm, não têm, não têm. Como é que vocês veem ainda essa questão do preconceito com, né? Ou com o depressivo, ou com o bipolar, ou com o esquizofrênico. Quer dizer, aqui a gente aborda sempre isso, né? Até pra quebrar esses tabus, esses preconceitos. Porque realmente ainda existe muito, né? Exatamente. Infelizmente, né? A falta de informação, né, doutor? Eu acho que sim, a falta de informação. E eu acho que é uma questão humana, né? O preconceito, infelizmente, eu acho que está amplamente difundido, né? Democraticamente dividido na sociedade. Exato, exato. As pessoas, eu acho que elas têm uma ilusão de perfeição dos seres humanos que, às vezes, atrapalha muito a vida, né? Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Cada um tem seus problemas. O que nos cabe é tentar identificar esses problemas e tentar resolvê-los, tentar obter ajuda quando necessário, né? E, ainda pensando no preconceito, quer dizer, quando uma pessoa identifica em alguém um problema, ela tenta tratar daquilo de um modo a desqualificar aquela pessoa até para estabelecer uma distância entre ela e a pessoa na ilusão de se proteger assim, né? De mostrar que ela é diferente e não tem aquilo. Sim, sim. E eu acho que isso vale para uma porção de coisas. A sociedade, as pessoas, de modo geral, têm muita dificuldade de aceitar as diferenças. E nós somos todos diferentes uns dos outros, né? Cada um com a sua singularidade. Você precisa de ver o tanto que eu fui. É inveja, as pessoas me perguntam, mas como você escreveu esse livro? Mas como? Você é psiquiatra, você é psicólogo? Agora, eu acho que nós devemos lutar contra o preconceito de modo geral. Quer dizer, eu penso muito, assim, estando na brata, na questão da luta contra o estigma, né? Em relação a quem tem o transtorno de humor. Mas isso eu acho que vale a questão de raça, cor, credo, vale para tudo, né? As sociedades mais avançadas, mais avançadas serão quanto menos preconceituosas forem. Com certeza. Acho que nós, seres humanos, crescemos quando conseguimos identificar os nossos próprios preconceitos e minimizá-los, pelo menos. Exatamente. E esse trabalho da Brata é muito bonito, porque justamente explicando, né? Quer dizer, para os familiares, para os amigos, para a sociedade em geral, quer dizer, eu acho que a partir do momento que você tem formação, você pode quebrar. Um pouco do medo, da culpa do familiar, né? Quer dizer, você passa o que é realmente, o que está acontecendo, né? Eu acho que a educação, nesse ponto, ela é um fator muito decisivo para que o estigma acabe sendo derrubado, o preconceito aliviado, né? Exatamente. Não tem outro jeito. Eu acho que é assim, preconceito, né? A falta de informação e a relação dela com o preconceito, eu acho que é bem interessante, porque usando uma palavra pouco elegante, mas o preconceito está dentro do escopo da burrice humana, né? Eu concordo. Nós somos... Exatamente. A nossa cota de burrice muitas vezes se manifesta através do preconceito. Exatamente. Quando nós podemos nos informar, né? Temos, enfim, mentes mais abertas, nós vemos que esse preconceito vai diminuindo e, enfim, tomara que seja sempre assim, mas nos envergonha quando identificamos isso em nós mesmos. E é bom que a gente sempre esteja percebendo. Se realmente existe, volta, vamos afastar isso. Somos imperfeitos, né? E, eventualmente, isso existe com a gente. Gente, considerações finais, doutor? É, eu salientaria também isso, a questão da informação. Eu acho que a gente não deve ter medo dos diagnósticos, de identificar os problemas que a gente tem. Nós devemos tentar identificá-los e buscar ajuda. E não, por favor, gente, autodiagnóstico em Google ou não, por favor, né? Isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Porque a gente, às vezes, vê uma série de informações que a gente olha lá e a gente acha que tem tudo aquilo, né? Eu tenho isso, é, exato. E, na verdade, eu acho que é importante alguém treinado para identificar se aquilo que a pessoa está sentindo realmente corresponde a uma doença ou não. Doutor, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Flávia? Complementando, né? O que a Brata faz é proporcionar ambiente para conversa, tanto dos portadores, quanto dos familiares. Eu espero que o endereço eletrônico esteja aparecendo. Ele está passando, gente. Entrem, porque tem artigos, tá? As datas de reuniões. É muito bacana mesmo. Tem muita coisa legal. Isso. Inclusive, nós estamos abrindo grupos de apoio aos sábados. Ah, que legal. Antes nós tínhamos durante a semana as terças e quintas e agora nós estamos abrindo aos sábados. Oferecendo mais essa possibilidade, né? Perfeito. Para as pessoas que trabalham e não têm a oportunidade. Muito legal. Obrigada, Flávia. Você que agradeça. A última é o seguinte, eu fui diante do espelho várias vezes. Não vou aumentar a voz, não vou ficar eufórico, não vou ficar eufórico. E eu fiquei. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Imagina. O que é isso? Perfeitamente humano. Cercel, muito obrigada, viu? Mostrar só mais uma vez o livro aqui. Eu falei que você não era... Ok. Isso. Então, gente, até sexta-feira. Um beijo. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí